Esse exemplo da rola eu nunca vi porque ele é usado exatamente como um problema de oscilações, ou basicamente como um problema de oscilador harmônico. Posca-lice tem uma norma. Ela tem um poder restaurador. O que é um poder restaurador? Se eu estico ela, ela tende a puxar o objeto que está sendo esticado em um ponto. Se eu comprimo ela, ela tende a responder de maneira contrária. Ela tenta empurrar para que esse objeto volte a esse mesmo ponto. Esse ponto que eu tentei traçar aqui, esse ponto que está bem no meio aqui, é chamado de ponto de relaxação. O que é ponto de relaxação? Ela simplesmente é um ponto em que a bola não faz força alguma. Ela tem aquela posição exata em que a bola não está nem esticada nem comprimida. correto? É o comprimento natural da bola, nas palavras. Entendeu? Basicamente, a bola, vocês devem ter vendido no segundo grau, que a bola tem esse rosto, né? Rostante elástica, vezes a formação que você faz na bola. Então, esse x, eu não quis contar em Δx, porque eu estou definindo, estou fazendo uma arbitrariedade aqui, falando que o ponto x0 é exatamente o ponto de relaxação. Então, você está medindo todos os centros, toda a posição desse objeto que está oscilando, a partir do ponto de relaxação. Então, x é exatamente essa série vermelha presente em relação ao ponto de relaxação. Então, quando for x igual a zero, a mola, a força vai ser zero, que é exatamente esse ponto que eu estou comentando. Entendeu? Só que o que tem de novo aqui é esse sinal negativo. Esse sinal negativo, a mesma coisa, em física, tudo o que vocês querem tem significado. Eu acho que eu gostei tanto de fazer, no início do ano passado, em metade desse ano, eu estava fazendo chinês. E eu acho que eu gostei tanto de fazer chinês por causa disso. Cada metrinha, cada pedacinho do hanzi, dos ideogramas, tem uma história, tem uma coisa que não se fala. E física é assim, quando você vai trabalhar com as cômodas, cada sinalzinho tem o significado. Esse sinalzinho aqui tem o significado, e ninguém contava isso no sinal, porque, na verdade, a pessoa modulava e só está comentando o módulo da força. Aqui, a gente já pode trabalhar com sinais, porque a gente definiu no nosso código de ética, que a força, quando ela for negativa, ela vai estar apontando para a esquerda. Só que aí você pode me questionar. As pessoas, você já definindo que ela está sempre na esquerda? Não, eu não estou falando isso. Você tem que levar sempre em consideração o sinal da posição do mijelo. Quando ele está sendo esticado, ou seja, quando ele está nessa posição aqui, a força, você já sabe que ela está indo para a esquerda, porque ela vai estar puxando. E nesse caso, a sua posição está tomando um colo positivo. Então, olha só o que eu estou dizendo. Você tem uma força, nesse primeiro caso aqui, você tem uma força negativa para um x positivo. Entende? Agora, quando ela começa a oscilar, e passa pelo ponto de relaxação, e passa a ir para trás, a cumprir na rola, a situação agora é diferente. Você, ao invés de você ter um x, você vai ter um menos x. Entende? E aí, nesse caso aqui, você vai ter uma força positiva para um x negativo. Aí, o que acontece na hora da conta? Vou tentar escrever aqui em módulo. Você vai ter isso aqui. A força é igual a menos k menos módulo de x. Então, menos com menos dá mais. Corta, corta. A força aqui vai ser k módulo de x. Isso aqui é positivo. E o que a gente definiu? Toda força positiva aponta para a direita. Quando ele está nessa posição aqui, que a rola está comprimida, o que está acontecendo é exatamente isso. A força elástica está apontando para a direita. Então, gente, a fórmula já está dizendo para onde que aponta o sinal da força. Você não precisa ficar preocupado com isso. Entendeu? Tranquilo aí? Nada de mais aqui, né? Só estou definindo aqui o que é positivo e educativo. Cara, estou com uma boca seca hoje. Tente tomar água. Vamos dar um segmento aqui. Se você lembra do que eu comentei, a gente já pode definir força da seguinte maneira. Se a massa é constante, se não tem perda nem grande de massa, a gente já sabia que a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui tudo vai ser igual a força elástica, que é a única força que está junto sobre ela. Então, se você lembra, a aceleração, agora na época de faculdade, ela definiu de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais pura. A gente definiu a aceleração como a derivada da velocidade. Mas a própria velocidade é a derivada da posição. Então, o que você tem, a relação que você tem com a aceleração e a posição é a derivada segunda. Porque você vai derivar duas vezes antes de atroçar ela. Então, uma outra maneira de você definir é isso aqui. A massa vezes a aceleração vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo. é um d2 dt de x. Isso tudo aqui vai ser igual a menos kx. Está vindo? Está baixo? Todo mundo? Ah, tranquilo. Eu vou fazer um parênteses aqui, que eu não sei como é o curso de biotecnologia. A turma está engraçada hoje, né? O centro de massa do turma está assim. Eu acho que eu vou ficar voltado... Tipo assim, isso é muita vontade disso aí, antes da aula acabar. Eu acho que é isso. Ah, vamos lá. Só um parênteses rapidinho. Equação diferencial de primeira ordem. A gente chama isso de primeira ordem, só pelo único fato que a única coisa que você vai estar trabalhando aqui são como termos que dependem de uma derivada só. Entende? Esse tipo de equação era mais fácil de resolver. Claro, mais fácil se você não estiver usando nenhuma função esquisita junto. Mas, basicamente, em física, as equações de primeira ordem acontecem desse formato. Para resolver essa equação, basta você fazer a separação das variáveis x e termo. E você resolve isso integrando rapidinho. Por exemplo, você pode passar esse termo aqui para o outro lado e vai ficar alfa dx dt igual a menos beta x. Se eu quero separar as variáveis, tudo que tiver tempo eu passo para um lado e tudo que tiver x eu passo para o outro. Só que isso aqui vai ser passado de forma cruzada. E aí você vai obter alfa dx x embaixo igual a menos beta dt. Toda vez que você conseguir, no meio de uma conta diferencial, separar as diferenciais e as variáveis, você está isolando essas variáveis, percebe? Agora, eu só dependo de dx, x e aqui de dt. Alfa e beta são constantes. Então, você não fica preocupado. Toda vez que você puder fazer isso, você pode, diretamente, integrar em relação ao tempo. Então, no caso aqui, eu vou botar o tempo zero em relação ao tempo t. Então, aqui vai ser igual em relação ao x zero e em relação ao x qualquer. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui agora? Não tem uma dúvida, né? Olha, a integral que pega uma constante, você pode muito bem tirar essa constante para fora da integral. Vai ficar aqui, menos beta. E integral de dt, nada mais é do que isso aqui, olha. Eu vou botar, eu vou botar uma setinha aqui e botar uma paulada aqui para mostrar para vocês o que vai dar. Integrar de dt, nada mais é do que a constante que está lá fora, delta t. Só que delta t é t menos t zero. Só que t zero eu defini como sendo zero. Então, vai ficar sobre a somente t. Entende que eu fiz? Do outro lado, você está vendo a integral da função inversa. A função inversa é 1 sobre x. Por definição, a integral da função inversa, ela é definida como sendo ln de x. Como você está com uma constante lá de fora, você coloca essa constante multiplicando ln de x. Só que tem um detalhezinho que você tem que lembrar. Toda vez que você estiver resolvendo a integral, seja qual for a função que está aqui dentro, você sempre tem que lembrar do teorema final do cálculo. Qual que é o teorema final do cálculo? Ele diz que essa função é uma diferença de uma outra função. pouca gente lembra disso. Mas, no fundo, no fundo, a gente sempre faz a diferença que está relacionada com os limites de integração. Você vai de um ponto zero até o ponto, vou botar assim, do ponto inicial até o ponto final. Então, você vai fazer sempre uma diferença de uma função que você vai descobrir do ponto final até o ponto inicial. Isso aqui é um delta, no fundo, no fundo. No caso da função inversa, que é o caso que eu estou trabalhando, eu estou fazendo integral para a função inversa. Ela tem como resposta o ln de x, então você tem que diminuir pelo ln de x0. Isso aqui são os limites da minha integral que eu posto aqui, né? x0 até x. Entende o que eu fiz? Só que a propriedade da função ln tem que, quando você diminui ln com ln, você pode representar isso aqui como sendo ln de x dividido por x0. Isso aqui só aparece assim por causa da propriedade da função ln. Só nesse caso, eu vou botar aqui, então, o ln de x dividido por x0. Tudo bem? Tudo bem? Ou não? Tudo bem? Tranquilinho? E a outra propriedade, a partir daqui, eu já resolvi, de certo modo, a partir daqui, eu já resolvi a equação diferencial. Só basta colocar aqui um rosto mais elegante. Para eu tornar ela mais elegante, eu tenho que lembrar que a chamada função inversa da ln, quando você tem a função ln agindo, ln de x é igual a um certo valor, vamos dizer assim, ln de x é igual a um certo valor igual a um certo valor y. Por exemplo, se você quer saber inverter essa função, basta saber que se eu exponenciar ela em ambos lados, acontece essa coisa bonita que a gente vai obter aqui. Toda vez que você fizer a operação de função de ln junto com a função exponencial, isso aqui vai ser cortado porque é a chamada função inversa. E aí, só vai sobrar aqui desse lado x e do outro exponencial de y. Tá bom? Ou basicamente aquilo que a gente já perdeu lá no segundo grau. Se eu quero achar a solução x, eu tenho que lembrar que a solução x vai ser aquela que vai ser o exponencial de y. Isso aqui, em duas vezes, eu estou fazendo uma revisãozinha rápida sobre exponencial de ln. Por quê? Porque essas aqui são as operações básicas que vocês têm que saber. Traga demais. Traga demais. Fazendo isso aqui, fazer o inverso dessa função, pra eu não errar, eu vou pegar essa constante que dá uma de fora, e já vou dividi-la aqui desse lado. Por quê? Porque eu vou tentar botar as duas constantes de um lado ao outro. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter exponencial de menos bt sobre α. Isso tudo vai ser igual a x sobre x0. Tá bom? Se eu quiser deixar mais bonito ainda, vai ficar x é igual a x0 vezes menos bt sobre α t. Vou dar um tempinho aqui pra vocês refletirem sobre o que está acontecendo. Tá? O que está acontecendo? Eu estou dando um exemplo pra vocês. Esse exemplo, ele tem um motivo. O motivo é exatamente pra vocês não confundirem com o que vai vir pela frente. Entende? Vocês vão ver que o método de solução de uma equação diferenciada de primeira ordem é muito diferente do método de solução de uma equação de segunda ordem. Tudo bem? É muito diferente. Percebe o seguinte. Eu escolhi esse exemplo porque, olha só, esse exemplo está me dando como uma resposta, uma função que depende da posição inicial, mas ela é um produto de uma certa exponencial. Esse tipo de solução, eu queria que vocês prestaram atenção, porque esse tipo de solução exponencial tem umas propriedades interessantes. E, geralmente, quando você quer resolver uma equação diferencial, é a partir dela que você vai resolver. Tudo bem? Então, eu vou entrar agora na equação diferencial da segunda ordem. Tranquilo? Pra vocês entenderem algumas coisinhas. Eu só vou escrever ela de uma maneira mais simplificada, pra não ter tanta constante que aparecendo. Ela vai ser assim, olha. Dx, 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 d, d2, mais, vou botar aqui um, gama, x, igual a zero. Tudo bem? Isso aqui eu vou chamar, que é para falar. Que anotação que é lá no lado? Esse... É essa parte. É qual? Essa aqui ou essa? Faz parte da conta de equação diferencial? Não. Isso aqui eu só fiz um exemplo, pra lembrar pra você, que quando eu faço o exponencial de ln, isso aqui é igual a 1. Você tem que chamar a função inversa. Tá bom? E aí, tudo que tiver aqui dentro da ln, sai por fora. Não faz parte não. Você vai fazer aqui quando eu confundi. Tá bom? Desculpa aí. O que acontece aqui, gente? É... Pra você... Pra você resolver isso aqui, você tem que... Você tem que se utilizar de alguns argumentos que você já sabe. A... Tá bom? A equação... A equação... A equação... A equação que você... Tá tentando buscar aqui, é uma solução que obedeça a seguinte... A seguinte... A prioridade. Quando eu derivar essa função duas vezes, você tem que interpretar da seguinte maneira. Eu tenho um duro... Eu tenho dois fatores que vão ser somados. Esses dois fatores que vão ser somados, vai dar igual a zero. A primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte... A única maneira de eu somar um fator que... Um outro fator que dê igual a zero, é que um deles tem que ser negativos. Concorda? Eu... Eu... Eu não cometei nada sobre essa função... Essa aqui é uma constante positiva. Eu falei que ela é negativa. Tudo bem? Então... Você já está esperando que esse termo aqui seja um ponto negativo. Mas de alguma maneira... Alguma coisa que você faça... Você tem que estudar uma certa função... Que de alguma maneira, quando você passa a conta... Esse termo gera um termo negativo para ti. Entendeu? A função mais aconselhada... Mais aconselhada para você estudar... E é o que a gente faz em... E é o que a gente faz em... Em física... É esse tipo de função aqui. Exatamente esse tipo de função que a gente achou aqui. Você vai estudar um x... Que é igual a uma exponencial... De um certo valor... P... Vezes o termo. Por quê? Como você está buscando a solução x... O que ele está dizendo aqui? Eu estou derivando x em relação ao tempo. Se eu estou derivando x em relação ao tempo... Quer dizer que a minha função x... É uma função do tempo. Então... O que eu estou vendo aqui... É um x de tempo. Esse x de tempo... Tem o seguinte rosto que eu vou estar chutando. Eu ainda não sei a solução. É igual ao exponencial de p... De tempo. Tudo bem? Fala. Professor... A exponencial de cima está elevada a quê? A raiz de... A raiz? Não, não. É... A exponencial de cima... Está elevada a... Menos beta... Vezes t... Dividido por algo. Menos beta aí? Isso. Menos beta. Porque olha só... Olha os dois lados da equação. Quando eu... Fiz a exponencial desse lado... Eu tenho que fazer a exponencial do outro também. Tudo bem? Quando eu faço a exponencial do outro... Eu só utilizei esse símbolo... Epsilonzinho. Eu tenho que repetir tudo que estava antes... Na... Do lado direito. Entendeu? É... Essa propriedade. Eu utilizei essa propriedade do lado esquerdo. Mas como eu estou exponenciando os dois lados... Eu tenho que me lembrar de botar a exponencial aqui. Tudo bem? É que... É que... Aqui eu simplifiquei. O meu outro... O meu lado direito... Eu chamei de... Simão. Tá bom? Pode passar. Não sei se está gravando. É... Tá? Tá ainda. Tá? Tá ouvindo? No fundo... No fundo... O que que eu estou fazendo? Eu... Eu... Eu estou me utilizando da solução... De primeira ordem... Para buscar uma solução de segunda ordem. A gente sempre faz isso, né? Geralmente... Quando você quer... É... Tem uma brincadeira... Tem uma brincadeira que a gente faz em física... Exatamente quando a pessoa trabalha com coisas muito abstratas... Que é assim... Você está... Você está numa... Numa rua escura... Onde só tem... Um poste... A sua... Você perdeu... Você perdeu... O seu... Chave... É... Que caiu no teu bolso... É... Na parte escura da rua... Só que você está procurando... Naquela região que estava iluminada... Porque é onde dá que você sabe enxergar... Entende? Em física é assim... Às vezes a gente não sabe a solução... Você sabe que a solução está perdida lá no outro canto... Mas você só vai... Só vai utilizar aquilo que você sabe... Então... Eu vou me utilizar... Do rosto... Da... Da função... Da função... De primeira ordem... Para buscar... A solução de segunda ordem... Mas... Para fazer isso... Qual é o que eu faço? Eu... Em vez de chutar... Esse... Esse P aqui... No fundo do fundo... Eu estou chutando... É uma função de X... Que eu quero descobrir... Tudo bem? Eu estou... Eu estou fazendo o seguinte... Eu estou... Esse aqui é chamado... Método... É o método de... De... Como é o nome do Deus? É... De tornar... De tornar as constantes variáveis... É o método de... Você troca alguns dados constantes... Por uma coisa que varinha... Você vai ver que... O que acontece quando eu escolho essa... Essa solução? Eu vou ter que derivar... A primeira vez essa solução... E depois eu vou ter que derivar... A segunda vez... Porque eu tenho que fazer uma derivada segunda... Quando você derivar... Isso aqui pela primeira vez... Você vai ter uma derivada de X... Sobre... Derivada... Do tempo... Tá bom? Qual... Qual a propriedade... Qual a propriedade... Qual a propriedade que eu tenho... Cadê a Oscar? A Oscar... Eu não fiz escolha certo... Você tem... O quê? Eu não fiz escolha certo... Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter... A definição da derivada de exponencial... É a seguinte... você tem que derivar a exponencial. Só que a derivada da exponencial não tem uma característica, que a derivada dela é igual à própria função dela. Olá. Só que está mal um problema aqui. Agora o problema. Bom, já que eu segui nesse caminho, eu vou ler até o fim. Vamos lá. A derivada dela em relação ao que é a ordem vai ser igual a isso. Eu tenho que repetir a exponencial, que era a própria função, PT. Tá bom? Eu estou brincando assim. Vocês vão filmar a minha aula até o que é língua, né? Vai ser óbvio agora, né, esse compreendimento. Por definição, a derivada da mesma função é a calda função, só que como eu estou tendo aqui dentro uma função de x, perdão, uma função de tempo, tá vendo? Estranho, cara. O que está acontecendo? Eu estou. Ah, uma função de tempo, sim. Calda. Não, isso aqui não é um P, não. Isso aqui é um P qualquer. Um P qualquer, desculpa, gente. Eu fiquei achando que isso aqui ia ser um... Isso aqui é um P qualquer. Sendo assim, sendo um P qualquer, ele vai ser uma derivada... A derivada vai ser igual a ela mesma, só que eu tenho que multiplicar pela derivada daquilo que está dentro da exponencial. O que está dentro da exponencial é uma coisa que só depende de T. Entendeu? É um polinômio. Como só depende de T, o que vai ser aqui, o P, vai se comportar. Vai ser uma constante vezes o fator que vai ser derivado. A derivada de T e T, que é uma exponencial de 1, vai se sumir da jogada. Tudo bem? E aí, quando eu fizer a derivada de segunda ordem da posição, o que vai acontecer? Vocês já estão reparando na seguinte propriedade. Quanto? Vamos. O que vai ser o prog de N1? Onde? Na segunda ordem. Aqui, a segunda ordem. Na ordem. Essa notação... Ah, tá aqui, né? Tá bom. Isso aqui é só notação, perdão. Tá? Ah. Qual a propriedade que eu estou observando? Toda vez que você deriva uma exponencial, a propriedade que você está chegando é qual? É você repetir a própria função, mas vai cair o termo em P, que é o termo das constantes que estão lá dentro. Então, caso eu vier a derivada de segunda ordem, basta eu levar isso, que eu vou estar simplesmente repetindo a constante, entendeu? Só que vai cair um P. Como já tinha caído um P na primeira ordem, vai cair um segundo P. Aí você vai ter P vezes P, que vai ser P ao quadrado. P, que vai cair um P na segunda ordem. Entendeu? O que que eu estou fazendo aqui? Todo mundo já tinha visto isso? Olha lá. Não, não é por favor. Ainda bem. Bom, eu estou assumindo uma coisa aqui. Eu estou assumindo um simples fato de derivada de exponencial. Eu estou assumindo isso. Derivada de x em relação a x é igual a própria derivada. É a própria função. Tem essa propriedade. Entendeu? Da ela mesma. Tranquilo? Só que, como eu não estou tendo uma exponencial de x, eu estou tendo uma certa constante c de x, essa constante c cai do lado de fora, do lado de você derivado. Entendeu? É uma propriedade exponencial. Aí, o que acontece? Se você fez essa continha aqui, e você substitui essa continha exatamente na sua equação diferencial que você quer solucionar, olha o que acontece. Você vai ter que a derivada de segunda vai ter um exponencial de pt, um p², mais um gama de x. que x é da exponencial. De exponencial de pt igual a zero. O termo em comum em ambos lados, qual que é? É exatamente a exponencial. Não é? Como ela está em comum em ambos lados, você pode cortar eliminando ela. O que vai te sobrar vai ser o p, p² mais gama igual a zero. Olha, eles não estão, eles não estão, imagina assim, olha. Eu estou tendo, eu estou tendo, estou tendo isso aqui, olha. 2a mais 2b igual a zero. Eu dividi pelo termo que está em evidência. Foi isso que eu fiz. Fala. Esse p² saiu da derivada segunda, que ela é exponencial vezes p². Eu dei a primeira vez. Eu dei a primeira vez. Quem não confundir vocês, eu tenho consciência que eu confundi vocês na hora que eu estou falando isso aqui. Eu estava falando para vocês que a função p era uma função de x. Só que depois eu parei para pensar que isso aqui é simplesmente uma constante. Aí eu voltei. O que eu voltei? Eu falei, olha, toda vez que você derivar exponencial, vai repetir ela e vai cair a constante que está lá em cima. Essa é a propriedade. Como eu estou derivando pela segunda vez, eu posso pensar que estou derivando essa daqui. Quando você derivar essa daqui, o que você vai enxergar? Você vai enxergar uma constante que vai sair da fora e a derivada disso aqui de novo. Só que a derivada disso aqui de novo é colocar a exponencial que caiu no termo p. Esse termo p vai pegar aquela constante que já estava lá fora. Vai ficar quadrada. Aí o que acontece? Esse método que eu estou usando foi inspirado na solução de primeira ordem. Porque o que é a solução de primeira ordem?